A fixa Diana Santos estava no Leôas da Serra, agora vai defender a equipe Unidep Futsal Pato Branco. Estou ansiosa para a gente começar realmente a temporada, abrir os treinos, tudo. Então eu espero que daqui para frente sejam só vitórias e muitas conquistas. Diana é atleta da seleção brasileira. Partir da seleção eu faço desde 2012, porque eu sou convocada tanto para a seleção principal quanto para a universitária. Eu já joguei no time de Santa Catarina, no Barateiro, em Caçador, ultimamente eu fiquei nas Leôas. Então acho que eu tenho alguma experiência para contribuir com o time, para essas meninas, e espero que esse ano seja de muita conquista e muito aprendizado. A apresentação da jogadora foi no auditório do Largo da Liberdade. Também participaram da solenidade o prefeito, a vice, diretoria da equipe, patrocinadores e a comissão técnica. O rico dela é monstro, é jogadora que frequenta a seleção brasileira todas as convocações. Não foi agora, porque foi só as europeias que foram convocadas. Diana recebeu a camisa da equipe. No ginásio do Olivar Lavarda foram apresentados os uniformes do time para a temporada 2021. Uma recepção com direito a túnel, formado pelas jogadoras que participam da seletiva para a equipe base do futsal feminino. Estou muito feliz com essa mudança, com certeza vai ser de grande valia, tanto para mim quanto para o clube. Nova experiência, nova convivência, porque querendo ou não, a gente acaba saindo, trocando de lugar. Então são novas pessoas, novos costumes, então estou bem feliz mesmo. O início dos trabalhos está previsto para o dia 15 de fevereiro, quando o time todo principal deve se apresentar, com boa parte das jogadoras que atuaram no time em 2020. Também com a apresentação da Diana, a gente conclui mais uma etapa e já planejando para metade do mês começar os treinamentos juntamente com os testes clínicos e físicos que teremos no início. A equipe principal montada, então? A equipe principal montada, a gente tem algumas coisas ainda para serem ajustadas, essas coisas se relacionam ao plantel. Tudo depende da entrada ou não da equipe no novo futsal feminino Brasil, que é da CBFS, tendo essa entrada, a gente deve ficar ainda com o grupo aberto para mais uma outra jogadora na janela internacional.